Eu acho que a gente pode falar que um dos maiores escândalos, querendo ou não, em relação à comunidade de documentário ou canais de React, recentemente foi o servidor do Gularte. Mesmo que, na verdade, poucas pessoas tenham falado sobre o que é isso, também é bem interessante. Eu confesso que eu tô bastante desatualizado das coisas, sabe? Eu não ando muito fazendo vídeo longo. Porque também eu vou mudar totalmente meu canal, sabe? A partir do próximo mês eu quero começar a fazer vídeos bem mais longos e bem feitos, tipo de 30 minutos a 1 hora. E por isso também que eu demorei, tipo, um mês pra falar que o Nico cada avocado emagreceu, cara. Isso aí realmente significa que eu fui pro universo paralelo e não sabia, mas beleza. Acontece que nesse meio tempo que eu tô desatualizado das coisas, as pessoas meio que descobriram ou expuseram que, na verdade, o maior servidor do Discord. Inclusive, né, o servidor do Gularte era meio que um antro, assim, de crimes e de coisas horríveis. Mas o pior de tudo mesmo é que, querendo ou não, pô, se a gente meio que ligar os pontos, sabe, a gente consegue imaginar um negócio desses. Se o Discord é um lugar onde, puxa, eu não sei porquê, muitas pessoas doentes por algum motivo, e no maior servidor de todos, naturalmente, teria essas pessoas aí. Assim como, se tu for pensar, sabe, no Brasil, 200 milhões de habitantes, também tem todo o tipo de criatura possível. Só que aí tem um negócio que é simples, sabe, gente? Moderação. Se tu for atualmente nos maiores servidores do mundo, cara, provavelmente eles têm uma moderação forte que não permite que esse tipo de coisa aconteça. Ou que, pelo menos, quando acontece, é punido, sabe, rapidamente, não se espalha, então não dá liberdade de acontecer. Só que no servidor do Gularte, meio que isso não existia tão bem. Parece que tinha uma vista grossa ou até uma normalização pra esse tipo de coisa. Vindo até mesmo do próprio dono, que eu acho bem estranho, sabe? É claro que sim, tinha moderação. É claro que o Gularte não gosta disso. Isso, entretanto, não era o suficiente. Um youtuber até mesmo fez um vídeo mostrando que, quando entrasse lá, cara, era muito fácil saber de presenciar alguma coisa horrível. Tipo, a sede de menores de idade e a loucura é que essa aqui foi a reação do Gularte, cara, quando meio que viu. Eu sempre quis casar com ele, velho, sempre. Mentira. E não entendendo, tipo assim, qual que é... Ela, tipo, é uma maior de idade, tentando, tipo assim, fazer um grooming numa criança, é isso? É um sonho, desde que eu tava no útero da minha mãe. É, pois é, isso mesmo que vocês escutaram. Não, eu pensei que seria pior, mas eu sei que tem coisa pior, mas foi o chame meio... Tanto faz, mas, assim, não que eles não sejam certos, tá ligado? Mas, tipo assim, tem coisa pior no servidor. Eu acho isso aqui a coisa mais, sei lá, mano, nada a ver que eu vi nos últimos tempos ele falar de tipo, Ah, mano, eu achei que tinha coisas piores. O cara tá literalmente falando sobre grooming. Tipo, tu sabia que isso aí tava acontecendo e não fez então nada pra mudar, cara? Tu sabe que tem coisas piores, pessoas já te falaram isso, mas será que isso não te preocupa? Não te deixa ansioso porque, pô, mano, ali tem pessoas que te assistem, sabe? Ou se tu não se importa com esse lado, é literalmente o teu nome, cara. A tua empresa, sei lá, atrelada ao servidor. De repente, a polícia bate na tua porta porque tu tá virando o novo king do Discord ali, sabe? Dono de um servidor, mano. A tua cara passa na Globo. Mas por que o Goulart nunca colocou uma moderação decente? Ou por que que ele não desligou o servidor antes disso aí acontecer? Ou antes da polêmica, sabe? Porque meio que ele já sabia que isso aí tava acontecendo. E algo interessante é que muito provavelmente se não tivesse tido vários criadores assim Se unindo e fazendo vídeo sobre, eu não incluso, porque eu nem tava vendo isso. O servidor meio que continuaria de pé, sabe? Ainda estaria lá. Mesmo também ele sabendo o que acontecia sem dúvidas, então a gente precisa falar sobre isso. Mas antes eu preciso mostrar pra vocês o patrocinador, tempo aí na tela pra quem quiser pular sem medo, tá bom? Antes de continuar, o Crash tava multiplicando por mais de 100 vezes e depois multiplicou 200 vezes. Ou seja, mil reais virava 200 mil. Que loucura, então eu joguei um K, felizão da vida. Só que o gráfico tava subindo e crashou. Eu perdi, cara. Essa aqui é de uma bad que tá patrocinando o vídeo e tu pode ganhar ou perder. E tem aquele monte de coisa que eu tenho que falar pra ti, sabe? Que não é investimento, cara. Tu não vai ficar rico, não vai ganhar rios e dinheiro. Tu pode sim ganhar alguma coisa, sabe? Mas tu também pode muito bem perder. Aqui dentro tem vários jogos e tu pode até mesmo apostar no teu time do coração ou contra ele. Porque ninguém merece apostar no próprio time e ele perder, cara. É duplamente horrível. E esse jogo aqui se chama Double. No branco multiplica por 14, o que é bem legal e tinha caído 3 vezes recentemente. Por isso que eu joguei um K no verde. Começou a girar e poderia cair no preto, mas realmente caiu no verde e eu multipliquei. Mas bem que eu queria que caísse no branco e eu tivesse jogado no branco. E é claro que eu voltei no crash porque não poderia ficar desse jeito, cara. Coloquei mais um K. E torci pra não crashar, cara. Porque senão eu ia perder o que eu recuperei. Passando o D2X ali, eu já queria tirar, mas tirei um pouquinho acima, cara. Tranquilo. A parte mais legal mesmo da John Batch é que se tu tem amigos que jogam, convida eles pra cá agora. Porque no primeiro depósito de 50 reais deles, tu ganha 20 conto. Então imagina 20 reais só porque o teu amigo, cara, vai se divertir ali. Porque também é isso, tá bom? Com diversão, cara, não coloca o dinheiro da tua janta e obviamente tem que ser maior da idade. Usando meu código, tu apia, tu ganha vários benefícios, bastante mesmo. Então usa aí também pra me ajudar, tá bom? É isso. Eu acho que fica meio lógico que querendo ou não, isso aí tudo se trata de ego mesmo. Deve ser muito maneiro mesmo tu poder falar que, nossa, tu tem o maior servidor do Brasil. E na verdade ele falava que o servidor não dava dinheiro pra ele, sabe? Por isso que ele não investia em nenhuma moderação. O que na verdade, na minha opinião, é uma grande desculpa esfarrapada porque são duas coisas. Primeiro, se o servidor que tem, sei lá, cara, um milhão de pessoas, sabe? Não te gera nenhuma renda e ainda por cima tem pessoas que trabalham nesse servidor de graça pra ti. É porque, bom, tu tá sendo incompetente. Se aparece uma pessoa que tem uma visão de negócio legal assim, cara, com certeza em um mês vai conseguir monetizar esse servidor aí. Seja com publi, vendendo alguma coisa, não importa, cara. Coloca no chat GPT aí que ele vai te dar mil formas de tu fazer isso. E então, tu vai magicamente, olha só, uau, conseguir o dinheiro pra pagar a moderação. Ou pelo menos pagar, sei lá, cara, ajudar as pessoas que já estão te ajudando ali dentro. Pra talvez elas verem isso mais como um trabalho. A segunda coisa é aquilo que, ah, eu não faço nada, o servidor também não me dá dinheiro nenhum. E querendo ou não, isso aí não é exatamente verdade, sabe? Quando tu tem um servidor tão grande assim, naturalmente tu já é divulgado sozinho. O teu nome e a tua imagem estão no topo de um dos maiores aplicativos de comunicação do Brasil. Então tu vai ganhar alguma coisa logo de cara, sabe? Tirando que tu pode muito bem usar isso aí. E eu não sei se o Gularte usava desse jeito ou não, mas pode ser muito mais bem visto pra empresas. Por exemplo, quem tu acha que uma empresa vai escolher o topinho que não tem um servidor no Discord. Ou o Gularte que tem um servidor com mais de um milhão de pessoas. Obviamente é um incentivo a mais, sabe? Uma visibilidade a mais de qualquer jeito. Dá pra usar isso aí como exemplo que, nossa, minha comunidade é bem unida e tudo mais. Mas olha o quanto de pessoas que tem no servidor do Gularte. É óbvio que ele é beneficiado, o cara querendo ou não, sabe? Não existe um universo que ele não ganha nada com o servidor todo ativo. Ou seja, também não sejamos bobinhos assim de ficar pensando nesse negócio de Ah, ele não deletava o servidor porque algumas pessoas gostavam. Cara, todo mundo sabe que não era exatamente assim. Claro que tinha pessoas que gostavam, que fizeram amizades, que começaram relacionamentos. Mas isso realmente é uma coisa tosca de se argumentar, sabe? Ah, eu não vou prender aquele cara ali que tá compartilhando foto da imagem de criança. Porque tem amigos que gostam dele, então é melhor eu não fazer isso. Ele certamente era bem chateado assim por conta desse servidor há bastante tempo. Porque faz bastante tempo que na internet tem relatos de pessoas que não gostam. Que passaram por experiências muito ruins. Por exemplo, ele postou na comunidade dele, onde só tem inscritos, tá ligado? E a maioria das pessoas votou que não gostava do servidor. Então era algo meio óbvio. Assim, ó, vamo lá. Eu quero uma opinião de vocês. Vocês acham, tipo assim, que esse negócio é mais do Discord ou do servidor do Golart em si? Não é opinião de vocês? Esse ambiente meio tóxico. Então, eu também acho que é do Discord. Mas como o servidor é muito grande, engloba a boa parte do Discord, entendeu? Isso que é o foda, isso que é o foda. Tá, tá, tá. Então a maioria, todo mundo fala Discord. Ok, ok, entendi. Então o problema realmente é o Discord. Mas como o servidor do Golart é muito grande, é uma boa parte do Discord brasileiro, assim, basicamente. A comunidade brasileira é o Discord, né? Não, simplesmente não concordo, cara. Tu acha que a maioria das pessoas que ficam no Discord é porque são pedos ou qualquer coisa estranha? Eu já tive um servidor no Discord, por exemplo, que era só um pessoal jogando, por exemplo, assim, cara, muito de boa. E lá, podia ter gente estranha com pensamentos ruins, é claro. Só que isso não era transparecido porque tinha moderação. Ele não podia fazer nada, senão ele era punido ali, banido. Ah, mas é muita pessoa e não tem como moderar, beleza? A partir do momento que saiu do teu controle, cara, tu precisa controlar. Mas se saiu do controle e tu não assume nenhuma responsabilidade pra mudar alguma coisa, o que acontece? Ah, mas vão sair do meu servidor e vão ir pra outro servidor, então eu prefiro que fique no meu porque foda-se. Mano, não é bem assim, sim, as pessoas, depois que o servidor for excluído ou ficar parado, elas naturalmente vão ir pra outro lugar. Entretanto, as pessoas podem ir pra outro servidor, onde tem um dono, sabe, que não acha que essas coisas são tão normais no Discord. Coisa que realmente não é pra ser. Então pode ser que eles vão pra outro servidor, só que esse servidor tenha regras que realmente são cumpridas, sabe? Acontece que esses caras que ficam compartilhando essas coisas, eles basicamente, eu acho, que querem serviços e querem exposição, sabe? Então é simples. Eles vão, sim, atrás do maior servidor pra fazer isso, porque lá eles têm mais visibilidade. E nesse caso, infelizmente, no servidor do Gularte, eles meio que tinham liberdade pra fazer isso. Esse servidor foi responsável por muitas das minhas inseguranças hoje em dia. Se eu for desabafar sobre esse servidor lixo, vou acabar tendo um surto de raiva. Eu já recebi CP dos membros dessa porra de servidor, só tem louco nisso aí. Antro de homofobia. Eu lembro que um dia um cara... Então, vamos lá, vamos lá. Deixa eu dar uma opinião, deixa eu dar uma opiniãozinha. Não tô falando que é... Ó, eu vou falar um fato, tá? Não tô falando que é certo ou errado. Vou falar um fato, na real, não é minha opinião. É que tem... É tipo assim, tem muita pessoa. Tem muita pessoa, mano. Imagina uma partida de futebol onde os jogadores não param de fazer falta. E o juiz não dá nenhum cartão amarelo ou vermelho. Daí o juiz fala, ah, não, aqui tem muita falta. Eu não posso fazer nada, foi mal, segue jogo. Não importa se tem pessoa, é claro que naturalmente, cara, de vez em quando vai acontecer algum problema. Alguém vai falar alguma merda e a moderação não vai estar atenta. O problema é que isso aí era absurdamente frequente, tanto que o cara só entrou no servidor, sabe? Pra gravar, cara, e aconteceu 40 coisas diferentes ali. Sim, o fato de ter muita... Nossa, tem muita gente, né? Dificulta bastante, cara. Mas não significa que é impossível ter o mínimo de moralidade ali dentro. Tipo, eu não acho de jeito nenhum que o Gulait é um cara imoral ou malvado ou qualquer coisa parecida. Eu só acho que foi uma irresponsabilidade muito grande, sabe, ter mantido o servidor por tanto tempo nesse caos completo. Porque, pensa comigo, cara, poderia ter acontecido algo muito pior com ele, tipo, algo sério mesmo. Imagina se rolasse alguma investigação ou alguma coisa. E tudo isso, não tem o que falar, cara, foi por ego ou burrice. Mas é claro que ter um servidor absurdamente grande ali, cara, beneficiava ele, não tem jeito. Ele falou que o servidor vai ficar trancado pra sempre ou talvez até eles conseguirem ali, cara, alguma coisa. Ter alguma estratégia de moderação ou que o servidor se mantesse. Isso aí já faz um tempinho que aconteceu e eu tô meio desatualizado, mas eu tava meio off, né, cara? Então eu tô comentando agora. Porque como eu julgo e eu falo sobre tanta coisa assim e a mesma coisa com o Gulait, ele também fala sobre todo mundo, sabe? Se eu não comentasse sobre isso, parece que eu tô passando pano. E na verdade, pô, tô aqui falando, sabe? Eu não me importo. Mas de qualquer forma, eu acho que ele já entendeu a merdinha que ele fez por tanto tempo, né? Enfim, esse foi o vídeo. Até o próximo e, cara, mês que vem as coisas vão mudar, tá? Tchau! 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 Tchau!